O Rio Grande do Sul é considerado o berço do MST no Brasil. É o estado com maior número de assentamentos, 322, e onde o movimento é mais atuante na luta pela reforma agrária. São 20 anos de invasões e acampamentos como meios de pressão para ganhar lotes do governo. Muitas vezes os colonos optam por acampar dentro de assentamentos. A ação é ilegal, mas acontece em vários pontos do país. Um exemplo é este acampamento que há três anos funciona no assentamento Santa Rita de Cássia II, próximo a Porto Alegre. No início do ano, o Ministério Público Federal pediu a retirada das 258 famílias. Inicialmente, eles prometeram resistir. Fizeram até greve de fome em frente à sede do MPF na capital gaúcha. Em maio, uma audiência de conciliação presidida pelo juiz da Vara Federal de Canoas, Guilherme Pinho Machado, levou a um entendimento. Essa proposta das 258 famílias se assentem é uma das principais pautas nossas. O acampamento nos assentamentos é um problema causado pelo sem terra que acaba prejudicando o próprio MST. Mas o principal, que tem contaminado a essência do movimento no Rio Grande do Sul, é o arrendamento das terras concedidas pelo governo. A prática é considerada crime pelo Estatuto da Terra, mas está espalhada no Estado. O INCRA é acusado de fazer vista grossa. E a atuação do Instituto e do Superintendente Gaúcho aqui no assentamento Nova Santa Rita II foi colocada sob suspeita por uma investigação federal. A questão mais séria que é a acusação do Ministério Público no sentido de que a superintendência do INCRA estaria extorquindo, segundo o Ministério Público, esses plantadores de arroz para que dessem mais sacas, arroz esse que iria para o MST, para poder manter o sistema de trabalho do movimento sem terra. Para o Ministério Público Federal, os arrendamentos para plantio de arroz estavam mascarados por contratos de parceria entre assentados e agricultores. A ação sustenta que o Superintendente Regional do INCRA, Mozart Arthur Dietrich, sabia da ilegalidade e teria exigido cerca de 18 mil sacas de arroz, algo em torno de 540 mil reais, para beneficiar o MST. Não houve extorsão, como estão dizendo. O que houve foi uma determinação da superintendência para que aquele contrato fosse encerrado este ano. Estão também dizendo que o recurso seria repassado por MST, nós não sabemos de onde isso vem. Porque, na verdade, todo o arroz que seria em parte destinado para as famílias e parte seria destinado para um fundo, na verdade, são vários fundos que dentro do assentamento Nova Santa Rita existem oito bolsões de produção. Nós já abrimos um inquérito administrativo para investigar este arrendamento e aquelas pessoas que estão, de fato, envolvidas neste arrendamento serão processadas também e, possivelmente, perderão seus lotes, assim como já em outros assentamentos estão acontecendo. A Justiça Federal afastou temporariamente Mozart Dietrich do cargo. Ele foi reconduzido após acordo com os acampados, até que se apure as denúncias do processo. O Judiciário também garantiu a colheita de arroz e a segurança do assentamento com reforço policial. Estes agricultores vieram de Santa Catarina em busca de terra e maior lucro. Apostaram no regime de parceria com assentados. Eles negam ter arrendado o lote, pagariam em sacas de arroz, mas confirmam a pressão para repassar uma quantidade maior do que aquela que havia sido combinada. A gente entrava com maquinário, a gente dava semente, herbicidas, essas coisas assim, né, Ricardo? Tudo que precisa para fazer uma lavoura de arroz, né? Eles entravam com a terra e nós com o restante. Mão de obra e insumo, no geral, né? E daí aconteceu esse problema aí, eles querem agora o dobro, senão eles iam tirar nós aí e deixar nós sem nada. O negócio que foi feito foi de 20 sacos por hectare, né? Mas agora eles estavam exigindo 40 sacos por hectare. E o INCRA também, eles disseram que não sabia que a gente ia plantar aqui e coisa e tal, eles sempre soubem também. Esse dinheiro que eles iam cobrar mais era para dividir com eles. O processo continua em andamento, mas a Justiça já decidiu o destino do arroz plantado pelos agricultores que está em depósito judicial. A safra de 4 toneladas, avaliada em 3 milhões de reais, será leiloada e o dinheiro destinado a entidades assistenciais. Com medo de represálias, Ricardo e Carla resolveram devolver a terra 3 anos antes do fim do contrato de parceria e vão voltar para casa de mãos abanando. Prejuízo, porque nós entramos aqui e isso aí estava tudo abandonado, né? Daí como nós fizemos tudo, as estradas, contrato de 5 anos, né? Como era a parceria, do ano que vem em diante nós ia começar a sobrar um pouco, né? Sobrar um pouco, mas até agora no momento só prejuízo. A parceria não é a vilã desta história. Esse modelo de trabalho rural é permitido em lei. O dono do terreno pode receber parte da safra em troca do direito de uso da terra. Aqui no Nova Santa Rita e na maioria dos assentamentos do país, a parceria foi o caminho encontrado para criar infraestrutura e condições de plantio para os assentados. Por causa dos problemas nas parcerias com agricultores de fora, seu José Paulo desistiu do arroz. Mas não teve outra saída se não compartilhar a produção com um colega de assentamento. Pronto, pimentão, repolho, moranga, pepino. Desde que eu cheguei aqui, estou sempre plantando direto. Com parceria também, com a terra, meu serviço e maquinagem. Tivemos 5 anos acampados para poder ganhar essa terra. Graças a Deus, com todos os nossos esforços, nós conseguimos. O crescimento do arrendamento ilegal entre as 12.300 famílias assentadas no Estado expõe problemas no MST. Para este doutor, em movimentos sociais, são fatos que apontam para a necessidade de mudança no modelo nacional de reforma agrária. O movimento sem terra, na realidade, degradou-se do ponto de vista ético ao longo do tempo. E hoje, no Rio Grande do Sul, pelo menos aqui, nós podemos dizer isso com certa serenidade, embora lamentando, o movimento sem terra tem apelado para expedientes que são claramente ilícitos. Esses acordos que têm sido feitos com empreendedores que querem arrendar a terra e o pagamento, parte dele, vai para o MST, para a sustentação das suas atividades. Não há razão mais para a gente manter um programa de reforma agrária nacional. Especialmente por uma razão. A demanda social por reforma agrária, ela caiu tremendamente no Brasil nesses últimos anos devido a um processo de urbanização. Se nós concentrarmos recursos humanos, financeiros e a capacidade operacional, logística do Estado brasileiro numa grande região, e para essa região, nós mobilizarmos as famílias rurais que, de fato, têm interesse e podem se tornar agricultores e a elas oferecer condições mais amplas, aí nós poderíamos criar uma outra região agrícola pujante, forte e com prosperidade e bem-estar. Apesar de não existirem registros oficiais de quantas famílias arrendam, na prática, a ação criminosa tem prejudicado os dois lados, agricultores e assentados. A gente quer plantar e colher, né? Tem condições, né? Condições de plantar, porque não está fácil, né? Está bem complicado para o agricultor. Nós até conseguimos fazer umas parcerias aí, não deu certo, né? Porque a gente não tem como a gente plantar. Para a gente plantar, só se dá um maquinário para a gente, né? Plantar e a gente sabe plantar. Eu mesmo me criei em cima de lavoura de arroz, né? Então, a gente está só esperando esse recurso para ver se conseguimos para a gente continuar na batalha. Eu mesmo me criei em cima de lavoura de arroz, né? Eu mesmo me criei em cima de lavoura de arroz, né? Tchau, tchau.